Música Meninas, o vídeo de hoje é... Organizada vs Bagunceira Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, você se identifica mais com a organizada ou com a bagunceira? Eu me identifico mais com a bagunceira. Se inscreva no canal, apertinho da notificação e deixe o seu like. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto